Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e mais uma vez telas no AI aqui no canal pra mostrar pra vocês o diversos tipos de código, né, onde vocês vão resgatar e conseguir vários tipos de recompensas. Esse aqui é um MMO RPG grátis que ele lançou no mês passado. Eu já trouxe aqui um vídeo a respeito sobre ele, mostrando as funções básicas, os personagens que você podia escolher e tudo mais. Mas nesse vídeo aqui vai ser focado pra passar alguns códigos de resgate, né, onde vocês vão conseguir alguns benefícios bem bacana. Então, galera, por favor não se esqueçam antes de se inscrever no meu canal, ativar as notificações aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo de verdade, galera, não saio desse vídeo sem avaliá-lo. E vambora. Bom, eu vou escolher aqui a classe de assassino, né, pra mostrar pra vocês que vocês podem resgatar isso aqui desde o início. Lógico, termina o tutorial, vocês vão conseguir fazer o resgate. Vou clicar aqui em começar a aventura, né, pra gente poder carregar. E os códigos que eu vou passar pra vocês é bastante beneficiador. Até pra você que está jogando já desde o lançamento do jogo, vocês também podem ativar esses códigos, é bem simples. Bom, estamos aqui com o meu personagem, né, e, bom, como é que faz pra poder ativar esses códigos, é bem simples. Vocês vão lá no menu, à direita em cima, vocês conseguem acompanhar, né, que tem ali destino, mercado, é o que estão desbloqueado pra mim, e benefícios. É, assim que você baixar, né, terminou o tutorial, vai aparecer já o botão de benefícios, show. E aí vocês vão logo em sequência, ó, benefícios, logo em sequência, depois vocês vão em evento de benefícios, lá na direita. Vocês coletou aquela opção, show de bola. E aí, entrando aqui no menu, na esquerda tá ali, ó, código de presente. É aqui onde vocês vão resgatar, onde vocês vão colocar os códigos que eu vou passar pra vocês, tá. Eu tenho alguns códigos aqui, que vão te dar mais recompensas bem bacanas. E, vambora, sem muita enrolação, vamos para os códigos, né. Então, o primeiro código que eu vou passar pra vocês é... TN5STARS. 5STARS. Exatamente como tá aqui na tela de vocês, vocês botam aí no jogo de vocês, no joguinho de vocês, clicam ali, show de bola, e depois em trocar, né. Código aí, conseguimos diamantes, conseguimos um negócio ali que eu não vi, não deu tempo de ver, né. Conseguimos três benefícios apenas com esse código, né. Então, show de bola, vocês viram que tá funcionando desde o início, né, vocês já podem ativar. Então, vamos para o segundo código aqui, sem muita enrolação, show de bola. O próximo é 3RDTNOBT. Show de bola, vocês botam exatamente como está na tela de vocês, esse código aqui, e cliquem no botão trocar, ó. Deu esse erro aqui, não se preocupem, tá, porque você tá colocando muitos códigos, né, muito rápido. Então, o jogo não tá processando ainda, é só dar um tempozinho, novamente, ó. Deu um tempo, show de bola, clica novamente no botão, e aí, ó, vocês vão conseguir coletar, viu. Não tenha pressa, tá, esse erro aí não é porque o código não tá funcionando, é apenas que o jogo ainda tá processando o primeiro código que você resgatou, tá, então. Ou, às vezes, você mostra o código de fechar aqui, né, e depois já abrir novamente, só pra poder dar um timerzinho de tempo suficiente pra vocês ativarem o próximo código. E bora sem enrolação pro próximo código. O próximo código é TN2ADVENTRY. Vocês vão botar exatamente como tá aqui na tela de vocês, né, qualquer coisa vocês pausam o vídeo, anotem em algum lugar, e aí vocês escrevem como tá aqui na tela de vocês. Deu de bola, compartilha aí com o vídeo com os seus amigos que jogam esse joguinho aqui também, que são uns benefícios bem bacanas, né, vocês não gastam nada, é só ativar aqui os códigos, se tiver funcionando, show. E vocês estão vendo que tá realmente funcionando. Vamos clicar aqui em trocar, deu de bola aí, ó, mais algumas coisinhas bem bacanas, né, umas recompensas e uns brindezinhos extras muito bom. Vamos fechar aqui, deu de bola, e agora vamos para o próximo código. Sem muita enrolação, né, porque... TN, tá, o próximo código é TNGL0706. Bem simples, bem tranquilão, sem dificuldade alguma. Clicou ali no botão trocar, ó, deu o errozinho novamente, a gente dá um tempo aqui novamente. E clica novamente em trocar, não deu tempo ainda, vamos dar uma esperadinha aqui, uns 5 segundos talvez. A gente pode, enquanto isso, coletar aqui o check-in diário, né, a gente pode também vincular aqui a nossa conta, caso você tenha vincular, você vai ganhar esses bônus. Vamos ver se já dá pra gente trocar aqui, ó. Já deu pra trocar, conseguimos coletar as recompensas, show de bola do códigozinho. Tá funcionando, tá tudo muito bem. Vamos fechar aqui e vamos dar um timer aqui, ó. Vamos rodar pra cá, vamos dar pra lá, vamos abrir aqui as bolsas de núcleo, né, que a gente tem. De pratinha também, show de bola, a gente consegue ter acompanhado, é o personagem bem bacana. Esse joguinho aqui é muito divertido, tá? Se você ainda não conhece, eu já fiz um vídeo a respeito mostrando um pouquinho das funções básicas do jogo, tá? Vou deixar o link dele tá na descrição e vamos para o próximo código, sem muita enrolação. O próximo código é TN777, muito simples, bem tranquilão, né, sem muita dificuldade. E clica no botão trocar ali, ó. Show de bola, já veio os benefícios. Vamos fechar aqui, passamos o próximo código, né, que é o próximo código, é TN888. Pois é, nossa, muita dificuldade nenhuma, né. Vocês botam aí esse código, vamos dar aqui um tempuzinho pra ver se vai funcionar, vamos ver se vai dar pra trocar. Não deu ainda, vamos esperar a operação, né. Tem aqui uns eventos de promoções, que vocês podem estar comprando, né, também, ó. Aqui umas coisinhas grátis, que é um ouro, presente diário também, vamos coletar aqui, show de bola. Vamos voltar lá pra ver se já deu o timerzinho, né. TN888 é o próximo código. Coletar ali, ó, show de bola, tá vindo tudo aí pra gente. Uns códigos bem bacanas, né. Então já vamos digitar aqui o próximo código em todos, a gente espera o tempo. Próximo código é TN, opa, perdão aqui. TN2022, muito simples, bem tranquilão. Vocês ativam aí, coloquem aí, TN2022. E eu te peço, galera, por favor, não saiam desse vídeo sem avaliar. Não se esqueçam de deixar o like, que o like de vocês me ajudam demais. E compartilhem com seus amigos aí, pra mais pessoas ficarem sabendo. E o meu canal aqui, né, é focado em diversos tipos de games e lançamentos de jogos, principalmente mobile, grátis, tá. Então, ativem notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os jogos que estão sendo lançados, sempre que eu tô trazendo aqui no canal. E vamos coletar aqui, ó, TN2022, muito bom. Vamos fechar aqui, tô de bola. E vamos para o último código, né. Mas antes disso, vamos aqui abrir as coisinhas, né, pra dar o timer do código, pra gente poder funcionar direitinho, né. Vamos rodar pra cá. Eu gostei bastante da classe de assassino, né. Eu joguei só o tutorial, mas eu achei as skills muito bacanas. Ela dá muito mais dano do que a minha primeira classe, que era de flecha lá. Eu esqueci o nome, a nomenclatura que eles utilizam aqui, né. Acho que é caçador. E, cara, eu gostei bastante. Joguinho bem divertido. O jogo tá em todo português, o que é muito bom. Ele, você vai conseguir ler as habilidades, tudo que vai poder ter de informação da história, das skills, de coisa que vocês vão poder atribuir ao seu personagem. Então, vamos lá para o último código, tá. E o último código é TN999. Alguém adivinhou aí, ó, quem poderia ser, né. Foi o 777, 888, agora o 999. Ficou acompanhado do TN, né. Que é a sigla do jogo aí. O MMORPG gratuito. Vamos clicar aqui em trocar. Show de bola. Bom, esses foram os códigos aí que eu tinha para vocês a respeito desse jogo. Se tiver mais, eu vou trazer aqui no canal. Então, galera, ative a notificação para vocês não ficarem... Para vocês ficarem por dentro de tudo, né. E eu quero agradecer mais uma vez quem acompanha o vídeo até aqui. Galera, muito obrigado mesmo. Quero agradecer mais uma vez o apoio de vocês que tá no canal aí. Tá bombando, tá bem demais. Eu fico muito feliz aí. Agradeço a vocês o apoio, tá certo. E, bom, eu sempre tenho que pedir aqui. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. E deixar um like aí, que o like de vocês me ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui!